Se você tiver água, a Ford Kid vai abaixar e fazer esse movimento aqui, ó. É, Vacarama, a mão dele nem mexe, ó. Olha. Ela vai puxar pra você ver. Ui, é força. Ela vai puxar pra você ver aí. Não é eu, né? É, Vacarama, quem conhecia essa técnica aí pra saber se tem água, Vacarama. Ah, na lei da broda. Ah, menino. Ah, Bruni. Ah, Bruni. Ah, Bruni, ah. Uhul. Ah, vai lá, Bruni. E aí, Vacarama do canal. Mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, já tá iniciando aqui a gente de manhãzinha na roça, tá fazendo frio aqui. E hoje a gente foi convidado pra estar indo lá na fazenda do pai de Bruni, pra gente tá ajudando, filmando eles lá, a vacinar o gado. No próximo vídeo aí, vai ser o grande dia, Vacarama, da gente colocando as égonas pra estar correndo, disputando a égua de meu avô, né? A guma, a égua árabe, contra a éguinha de Bruni, a quardimilha dele. Já vai curtindo o vídeo, Vacarama? Tá tendo boné do vaqueiro atualizado. Promoção também no chapéu, chapéu do vaqueiro atualizado, por apenas R$ 49,00. Vai lá no site do Mercado Livre, vou estar deixando na descrição aí. Faça o pedido, ajuda o vaqueiro. E lá no site do Mercado Livre, você consegue dividir em até seis vezes, sem juros. Então vai lá, não fica nem R$ 10,00 por mês, se for dividir em seis vezes. Vai lá, ajuda o vaqueiro, adquire um dos produtos, tem boné, chapéu. E bora que bora, né? Chega de enrolação e bora iniciar o vídeo. Vídeo de labuta. Então chama, bora que bora. Aí, Vacarama, estamos aqui com o Bruninho. Opa, o seu pai tá vacinando a tropa lá? É, nós vamos fazer um serviço lá, vacinar as bezerras lá de Brucelose. É, Vacarama, acabamos de chegar aqui na outra fazenda do avô de Bruninho. Aí, Vacarama, o seu menino é gentioso, ó. Além de vir aqui pra vacinar, vai olhar pra ver se tem água. Como é que é esse sentido desse trem aí? É pegar uma fornha de, uma gainha de goiaba? Uma forquinha de goiaba aqui. Aqui, ó, se tiver água, a forquinha vai baixar e fazer esse movimento aqui, ó. Com força que eu vou segurar aqui, ó. Chega. E ela vai tremer, ó. E vai, pois, ó. Logicamente, ó, que aqui tem um pouco de água, né? Porque ela tá descendo, ó. E eu tô segurando aqui, ó. Aqui, ó, ela já vai descer, mostrando que tem água, viu? Mostra aqui na mão minha, aí, ó. E não tá mexendo, né? Isso, ela vai torcer aí, ó. Tá vendo, ó? Como é que pode, olha. Ó, a fundura. Ela ainda tá mostrando aqui, ó. Que por aqui tem, ó. Eu vou sair. Ah, você vai seguindo ela? Isso, ela vai seguindo, ó. A forquinha vai me mostrando aí, ó, o ponto. E, ó. Quanto mais eu viro pro lado da água, ela vai apertando o braço aqui. Eu tô segurando quando for, como se estivesse puxando um caminhão. De força mesmo. Ela vai descendo, ó. Tá descendo. Olha. Tá descendo. Tá descendo. Não é eu. Não sou eu, não. Certo? É a água que tá puxando a forquinha. A forquinha quebra na mão. Quebra na mão aqui, ó. Ela vai quebrar aqui, ó. No braço direito aqui, ó. Isso, ela chegou. Vai quebrar. Ela vai chegar. Vai pegar. A veia. Olha, ó. A força. Ó. Aqui, ó. Não sou eu, não. É a água. Aí, ó. Ela grama a mão dela nem mexe, ó. Olha. Ó. Aqui é a outra. Aqui, ó. É a mesma veia. Só que ela desce. Ela vem o contrário. Vem uma veia de lá, de cima. Vem outra de lá. E deve vir outras lá. Elas costumam sempre, é, na vertente de três. Mas isso aí não é qualquer um não. Eu mesmo não dá não. Eu pego ela e não dá nada. É? É. Pega. Aí, já quebrou. Mas pega aqui na mão minha pra você ver. Você vê que não... Ela puxa. Ela vai puxar pra você ver. Ui, é força. É, ela vai puxar pra você ver aí. Não é eu, certo? É, não é eu não. É a água aí. Ela vai quebrar isso. Ui, é duro mesmo. Pode segurar pra você ver. Você tá duro. Não? Aqui, ó. Passa uma veia forte aqui. É forte, muito forte mesmo. Menino, faz muita força mesmo. É, Vacarama. Quem conhecia essa técnica aí pra saber se tem água, Vacarama. Que vai comentando aí. Tá interessante, viu? Você tá duro. E, Vacarama, monta nesse compadre aqui. Nossa, Elana aqui pode pular, compadre. Pode pular que eu caio em campo. Vacarão. Olha o chip daquela, menino. Chega a Lumia. Ah, menino. Põe a um dedo pra ela passar a mão no cabo dele, viu? Ah, Maria. Passa a mão e ele leva a mão, nossa. Falando que tá faltando duas, é? Ô, Rô, e Anestã, você já identificou qual que tá faltando? Ah, aí sim. Uma, eu pesco tudo. Esse cavalo que sentiu ele mais recém, não sentiu, né? Ele tem um saio bonito. É na hora dele. Pô, tem que tacar o mundo. Não deixa ninguém ver na hora dele. É só um gorro, um gato. Nojento, né? Ô, dá uma pesada na cara do cavalo. Ah, menino. Você tá doido? O poeirão. Ah, na lei da bruta. Só de olhar ou você chegou a contar? Não, contei não. Não, não. Aí sim. Aí tem um dom. Ham, 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 ham. Ham, ham, ham. Ah, vai. Psss. Ah, vai. Paga aí, bó. Psss. 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 Ai, chifrudo. Ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Psss. 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 Ham. Ham. Grrrrrr! Psss. 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 Mang notions. E aí E aí E aí pula Pula E aí A gente é esse grau E aí E aí E aí